Hahahaha Era todos os anos Sempre delegada Aliás, tu oferecias retoçados às crianças para votar em ti Era impressionante Mas por falar em votar Vocês vão votar antecipado no dia 2 ou vão no dia 9? Eu vou no dia 2 porque no dia 9 não estou cá Mas olha que no dia 9 desta vez vocês podem votar em qualquer sítio do país Pois isso é uma grande ideia Pois é, eu devo votar em iniciativa liberal Mas o que é que eles defendem para as eleições europeias? Então, pergunta diretamente ao Coutrin Como? Eu já vos mostro Vocês vão a este site e colocam o vosso nome Entra em computrinsim.liberal.pt Escreva o teu nome e deixa-me responder diretamente Dessa que ela macht überhaupt keinen Sinn Olá Maria Vi a tua mensagem Mas prefiro falar diretamente Porque para crescer A Europa tem de passar a ser a campeã da inovação A Europa tem de passar a ser a campeã da inovação E não pode ser a campeã da burocracia O Estado deve sair da frente de quem quer empreender De quem quer investir, de quem quer fazer coisas Para esses, o esforço fiscal deve baixar Sobretudo nesta época de inflação alta Tem de ser fácil de criar negócios na Europa Porque só assim é que a economia pode crescer E só assim é que o poder de compra de todos pode aumentar E para baixar a burocracia Eu irei propor que por cada nova legislação que seja aprovada Duas outras anteriores sejam eliminadas Eu percebo Eu percebo a pergunta Eu percebo a preocupação com o futuro Eu sinto mesmo Mas a preocupação só por si não adianta É preciso fazer coisas Fazer aquelas coisas que melhorem efetivamente a Europa E a primeira que podemos fazer É dar-te voz no Parlamento Europeu E isso podemos fazer juntos Achas que conseguimos fazer da Europa Um grande espaço de liberdade, de paz e de prosperidade? Contigo e comigo? Sim! Juntos vamos tornar Portugal maior na Europa! Juntos vamos lá!